Ai, cabale, você tá tão linda. Esta é a cabale, e a cabale é a nossa linda fêmea que está grávida. Hoje vamos tirar sangue da cabale para verificar a sua progesterona. Bom dia. O que a gente espera ver aqui é que a progesterona dela esteja bem alta e isso vai indicar que o feto ainda está bem aderido à placenta. A gente tá contando com a colaboração da cabale e que ela chegue perto das grades. Os rinocerontes brancos são bastante inquietos, principalmente durante a gestação. Daqui, vem cá. Então vamos ter que tomar cuidado para não deixar ela ansiosa para atacar. Daqui. E é claro, um rinoceronte em ataque é sempre perigoso. Vem cá. Aí, ótimo, ótimo. Tem bastante sangue aqui, deu? Que bom. Muito bem, cabale. Você se comportou.